Vai! Vai! Não, vovô tem que ajudar! Vai! Vai! Ali! Vai, vai! Vovô! Vai! Vovô! Vai! Vovô! Vovô! Chama vovô! Tô chegando! Não pode! A polícia briga! Deixa ela! Deixa ela! Tá bom! Então vai! Vai, Giovanna! Devagar! Pra cá! Pra lá! Pra lá! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Tá bom! Então vai! Vê se tem encabimento! Não tem nem dois anos de idade! Já tá dando de autoridade! Pra cá! Pra cá! É! Pra cá! Não! Pra cá! Ó a moto! Ó a moto! É! Pra cá! Pode ir! Pode ir! Para! Para! Para vovô! Então vai! Pra cá! Agora vamos parar pra nós entrar